Música Me diga, adivinha o que eu trouxe? Hum, morangos. Puxa, como é que você sabe, minha rainha? Você não vê? Uma voz misteriosa, me diga. Ih, deve ser a voz da alma que vive na água. Não, não, não. Se sair, ela, 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 ela nos pega e leva para dentro. Vamos, vamos, minha rainha. Vamos, não, 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 não ria. Não ria, porque você sabe que a alma pode se chatear e pode sair. Não, não tenha medo, Meleze. Não é verdade. Eu soube que era morango pelo cheiro. Me dá, me dá, anda, me dá aqui. Ih, ih, ih. Ih, ih. Ih, ih, ih. Mas que delícia. Quem te deu? São, são da, 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 da plantação da Casa Grande. Deram pra você? Não, 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 não. Eu só peguei. Peguei, sai assim, ó. É. Por que está tão agitado, Dionísio? Tem alguém roubando morango. Então vigie melhor para que isso não aconteça. Bom, o que achou do meu filho? Se eu o encontrasse por aí, não o reconheceria. Já estava há dez anos sem vir à Casa Grande. Como vai tudo por aqui? Tudo bem, rapaz, tudo bem. Meu filho quer caçar. Ele comprou um rifle e está louco para estriar. Mande-se selar um cavalo, Dionísio. Sim, imediatamente. Não me diga que você roubou os morangos, Mendes. Não, 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 não. O que cresce nas matas não é de ninguém. O senhor, meu Deus, é quem faz nascer e crescer e depois joga água para baixo. Ele joga água aqui para baixo para que dêem frutas que devem ser comidas por quem tem fome. Tem razão. Além disso, eles não colhem e acabam apodrecendo. Estão deliciosos. Sabe de uma coisa, Esmeralda? O quê? Veio o pessoal da Casa Grande. Muita gente. Ah, o patrão vem todos os anos. Sim, sim, ele. Mas mulheres, mulheres e um rapaz. Eu não sei quem ele é. Um rapaz engomadinho, muito periquitado. É mesmo? E quem deve ser, Mendes? Quanto tempo sem vir a Casa Grande, Crisanta. E quantas lembranças. Em algum momento se arrependeu do que fizemos com as crianças, dona Branca. Eu amo José Armando como se fosse realmente meu filho. Mas eu nunca deixei de pensar nessa menina que nasceu sem ouvir. Que eu nem ao menos conheci. Eu sinto muito remorso, Crisanta. Fui eu que fiz tudo. É. Mas eu aceitei e me calei. Porque compreendeu que era o melhor. Eu nunca pude pôr flores no túmulo da minha filha porque... Eu não sei onde está enterrada. Eu não quis voltar. Melhor assim. Seu marido teria descoberto o segredo e teria sido horrível. Mas já se passou tanto tempo. Ele nunca chegará a descobrir. Quem sabe, Crisanta. Tem alguém que pode falar. Dominga. Mas não sabemos se essa mulher está viva ainda. O senhor, doutor Malavere. Onde está a Esmeralda? Por que você gosta de ir ao cemitério à noite? Por que tem mais silêncio? A noite foi feita para dormir, minha linda. É muito bonito fechar os olhos e no dia seguinte abri-los com a luz da manhã. Mas para mim é igual. Mas à noite no cemitério, minha linda... O Belezio não vai nem brincando. Tem medo. Eu não. Eu gosto de me sentar lá, quietinha. Sentindo o cheiro de tantas flores. E rezar muito pela alma dos mortos. É uma bendita. Meleza. Meleza. Meleza, o que foi? Meleza. 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 Eu acho que encontrei a ladra dos morangos. O que faz aqui? Quem é você? Eu acho que encontrei a ladra dos morangos. Esmeralda. Esmeralda. O amor é escuro como o sol. Esmeralda. Mas à noite no cemitério, minha linda... O Bobo Belezio não vai nem brincando. Tem medo. Eu não. Eu gosto de me sentar lá. TLN. Todas suas emoções.